Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Com muito sucesso e muitas pessoas vendo ele todo santo dia Entretanto pessoal, algo bizarro quanto ao Pica-Pau é que... Meio que ele teve algumas voltas bem bizarras ao longo dos anos Principalmente depois dos anos 2010 né? E no vídeo de hoje teremos uma olhada nas duas voltas mais bizarras do Pica-Pau Sendo o filme além da série bizarra pro YouTube Assim como explorar o ressurgimento do Pica-Pau com uma estrela no YouTube Além de falar um pouco da terceira temporada que lançou agora um mês atrás para o novo Pica-Pau Mostrando aquela volta do Pica-Pau E antes de começar não se esquece de gastar aquele like, se inscrever, todo aquele bah, bah, bah que o YouTube já sabe né? Ah, e me segue no Twitter aí hein? Arroba show e vem me solante Foi? Então bora! E beleza, vamos começar falando um pouco da volta boa do Pica-Pau No final dos anos 90 e começo do milênio tivemos o simplesmente impressionante novo show do Pica-Pau Trazendo um humor refinado e também muito moderno pessoal Que levou uma nova geração a ficar cativada pelo Pica-Pau Sendo genuinamente genial em sua construção de personagens e trama Sendo considerado por muitos uma reimaginação fiel e também extremamente marcante Eu lembro que na minha infância eu via direto esse Pica-Pau mano Principalmente naquela época que passou lá na CN, lá no meados dos anos 2000 e tal, tá ligado? Genuinamente, extremamente marcante e inesquecível pra mim Marcando pacas a minha infância pessoal E eu só fico triste que cancelaram esse Pica-Pau né? Uns dizendo que tinha pouca audiência né? O que é bem triste Devido a altíssima qualidade que o mesmo tinha né? Vacilo! E bom, depois disso ficamos uns bons anos sem literalmente nenhum tipo de informação de algo grande relacionado ao Pica-Pau né? Estando com a série literalmente parada e sem grandes programas para alegrar a massa fã do Pica-Pau O que foi genuinamente uma época bem triste pra quem desejava algo novo né? Mas pelo menos tinha recall pra ajudar a gente né rapaziada? Sempre reprisando o Pica-Pau direto Toda hora mostrando principalmente o Pica-Pau clássico lá dos anos 40 até os anos 70 Sempre trazendo a qualidade extremamente amada da série clássica Mas genuinamente as vezes ficava aquele gostinho de querer a volta do Pica-Pau dos anos 90 né? Que igualmente era de altíssima qualidade e um reboot de altíssimo respeito meus amigos Com vários fãs pedindo aqui e ali para trazerem de volta Por sentirem que tinha acabado rápido demais né? E que o Pica-Pau merecia mais novidades Já que era uma franquia extremamente amada Principalmente em países como o Brasil e outros da América Latina né? E bom, surgiu a novidade né? Só que ao invés de trazer o Pica-Pau clássico dos anos 90 Tivemos uma notícia um tanto quanto esquisita em 2017 Estavam lançando um filme live action do Pica-Pau rapaziada E de cara todo mundo ficou meio careiro quanto a existência desse filme né? Achando que realmente não tinha cara de ser grande coisa E com pouca gente colocando fé que genuinamente poderia ser um filme bom né? E quando estreou a galera se mostrou parcialmente correta Pois o filme foi basicamente inofensivo Não sendo muito ruim nem bom Sendo aquele filme que dá pra ver de boa numa sessão da tarde da vida né? Mas com a história sendo extremamente clichê cara O que deixou muitos, mas muitos fãs decepcionados Pois estavam esperando que esse filme também poderia ser bom e ter sucesso né? Só que algo bizarro é que não lançaram esse filme nos Estados Unidos pessoal Só tendo no Brasil e alguns outros países da América Latina Talvez eles tivessem ligados que esse filme não iria trazer uma imagem muito boa Por não ser muito bom né? Mas é melhor fazer alguma coisa do que nada né? Já que o Pica-Pau mesmo sendo incrível Só tem reconhecimento real na América Latina Genuinamente um vacilo e uma chance perdida de crescer a marca Só que tipo, eles tiveram uma surpresa bizarra nas quebradas de 2017 e 2018 Pois mesmo o filme sendo mais ou menos né? O Pica-Pau teve uma volta peculiar em outro lugar pessoal Ele começou a ficar muito popular no Youtube E tipo, muito mesmo Só o vídeo de uma hora do Pica-Pau dos anos 90 lá de 2017 Pegou 53 milhões de véus Além do canal hoje ter 6 milhões de inscritos Sendo que na época tinha 2 milhões E pra crescer em cima do sucesso colossal do Pica-Pau Decidiram chamar o diretor do filme né? O Alex Zen Pra criar uma volta do Pica-Pau em desenho O que deixou alguns fãs ansiosos né? Mas ao mesmo tempo, pistolas Pois muita gente queria a volta do Pica-Pau dos anos 90 né? Tanto que ele é o mais assistido do Youtube como vimos E nossa cara Essa volta foi simplesmente absurdamente mais ou menos E não é exatamente só pelas piadas mais ou menos Que foram inseridas nessa volta de 2018 Mas também todo o estilo visual E genuinamente não é tão agradável quanto o Pica-Pau dos anos 90 né? Tendo um visual com um traço muito estável e emagrecido Ficando meio estranho na minha opinião Além do mais, esse desenho foi feito pensando no povo brasileiro né? Que enche o canal de véus Mas a dublagem ficou horrível cara Com o Pica-Pau literalmente tendo a voz abafada em episódios E desde o primeiro episódio já é assim, tá ligado? A pega de pizza tá bem tecnológica Nós somos aliens de uma galáxia distante Além do mais, o humor dos episódios é bem safe, sabe? Você consegue notar que os roteiristas evitaram piadas ousadas né? Com o Pica-Pau aparentando ser uma versão mais contida aqui Até em cenários mais absurdos como alienígenas e afins é bem contidinho, tá ligado? E mano, até em episódios mais recentes Como aquele lá no Rio de Janeiro pessoal O humor ainda não é lá aquela coisa Tem algumas piadas bem mais ou menos aqui e ali Com só algumas sendo aceitáveis e tals E cara, parece que nos episódios mais recentes o microfone piorou ainda mais meu irmão Estando muito abafado E sua mãe diz que eu não sou romântico Ah, que lugar lindo Além de ter uma representação estranha da cidade né? Com literalmente um personagem primata chamado Luiz Tentando pegar a esposa do Pica-Pau meu irmão Que roteiro estranho hein bicho E muita gente pensava que ia acabar em 2018 e tals né? E aparentava que ia ser só isso, tá ligado? Só que lá na quebrada de outubro do ano passado Tivemos uma surpresa muito peculiar pessoal Do nada eles lançaram o trailer avisando que teria mais episódios chegando rapaziada Chegando mais 10 episódios tipo do nada mesmo E essa nova temporada foi meio peculiar Pois a equipe do desenvolvimento foi diferente Tendo inclusive o Campo Antec pessoal Que escreveu lá o Happy Tree Friends E também os jogos mais recentes do Sonic Que ajudou a ficar um pouco mais decente no humor físico, pastelão e pesado né? Mas ainda assim o traço não agradava a galera Sendo relativamente mais ou menos infelizmente Mas mesmo assim a nova série se mostrou ainda um grandioso sucesso Com só o episódio do Rio tendo 16 milhões de visões no canal do Youtube meu irmão E vendo esse sucesso aí pessoal Eles chegaram a fazer uma terceira temporada que eu fiz uns vídeos aí Uns tempos atrás que eu vou falar pra vocês Tá bem fraquinha a terceira temporada Mas ainda tá dando visualização pra eles, entendeu? Botaram até a mãe do pica-pau no meio Ficou um negócio meio bizarro Mas os custos não são tão altos né? Além de ter um forte retorno de popularidade pra Universal Com o canal brasileiro hoje tendo 6 milhões de inscritos né? É realmente uma escolha monetária muito ética para eles Mesmo que a série não seja das melhores né? E eu sinceramente fico meio pra baixo com essa volta né pessoal Eu queria que focassem na verdade no pica-pau dos anos 90 né? Que funciona bem melhor no mundo moderno cara Além de ter um traço bem melhor Pelo menos ainda temos a volta incrível do pica-pau no Youtube dos episódios antigos né? Além da Record recentemente ter voltado a passar ele né? Mas sabe de uma coisa pessoal? Um lugar onde o pica-pau sempre vai voltar é pros nossos corações Pois independente dessas coisas como novos desenhos e afins O mais importante é que o clássico sempre estará com a gente Pois com certeza pessoal Sempre foi e sempre será Zero vacilo E bom pessoal Isso é um vídeozinho Dessa vez sobre a volta daquele pica-pau Eu espero que tenham curtido Patrocínio Game Nacional A incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch Que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles Poste publicação para a Nintendo Switch Link no fixado Ai eu quero agradecer a todos que estão me apoiando no Apoia-se No Seja Membro E também na monetização do canal Cara Sério mesmo Obrigadíssimo E se você quiser ajudar E claro Eu tiver uma condição financeira estável Eu vou ficar extremamente grato Mas olha só De vocês Assistirem as minhas obras De uma grandiosíssima ajuda Sério mesmo Pessoal Obrigadíssimo Vocês são nota infinito E se você for novo por essas bandas Não se esqueça de se inscrever Apertar no sininho Para você sempre saber Quanto postar um vídeozinho novo Deixar aquele like Compartilhar esse vídeozinho Com seus amigos nas redes sociais E é claro Comentar Eu irei lhe responder Com certeza absoluta Meu amigão do peito E é isso E como sempre Obrigadaço por assistir até agora Se por acaso não nos vimos Bom dia Boa tarde Boa noite Valeu Boa tarde Boa tarde Boa tarde